E aí amigos criadores de pássaros, estamos aqui mais uma noite aqui Hoje estamos trazendo aqui mais uma live toda especial Olha pessoal, quero também falar sobre um outro assunto Quando se deve tocar o canto para um filhote mais alto, aumentar mais o volume Quando é que se deve fazer isso ou como é que se aplica essa técnica Porque eu já falei aqui em outros vídeos que normalmente o áudio para um filhote deve ser tocado baixinho Nós sabemos que o pássaro escuta muito bem, portanto não tem necessidade que você aumente o som Não é preciso que você aumente o áudio para que o pássaro ir na tentativa que ele venha escutar Ele já escuta muito bem Mas existe um momento que você precisa sim aumentar o volume Quando é isso? Vou responder para você agora em seguida Imagine que você chegou com um pássaro na sua residência novo Não nasceu no seu plantel, você adquiriu de alguém, você ganhou de alguém, sei lá E esse pássaro ele não conhece o seu plantel Ele não conhece o lugar onde ele vai morar a partir de então O que é necessário para que esse pássaro preste atenção? Ele tem que ficar calmo Normalmente ele vai chegar cantando alto, cantando forte Na tentativa de intimidar os que moram já naquele ambiente que ele chegou E o que é que acontece? Você precisa intimidar esse pássaro Intimidar esse pássaro no sentido de fazer ele baixar a bola E prestar atenção no canto E prestar atenção naquilo que você quer que ele escute Quando um pássaro na natureza Ele disputa o território com outra pessoa Ou melhor, com outro pássaro Ele disputa a princípio, no começo A grande maioria das espécies fazem assim Primeiro começa a disputa no canto Eles começam a cantar Um canta aqui numa árvore, outro canta na outra árvore E vai aumentando o canto Até que chegam as vias de fato Pode acontecer que eles se Como estão livres, né? Eles se encontrem no mesmo território E acontecem brigas entre eles Mas, na natureza Eles respeitam normalmente o canto Quem canta mais, quem canta mais forte Intimida o seu oponente Isso acontece muito na época de acasalamento Isso acontece muito com muitas espécies Na época que o pássaro está tentando acasalar Ele conquista normalmente a fêmea Pelo seu canto, pela sua melodia E aí o macho, ele precisa cantar bem Para poder, então, afugentar Outros machos que são concorrentes dele ali Por isso que você precisa aumentar o volume Para aquele pássaro que está gritando Em cima do seu aparelho Toda vez que você toca o seu som Você observa que ele está gritando Ele está cantando em cima do seu aparelho Então você deve aumentar Para que ele pare de gritar E comece a escutar O canto que você está tocando para ele ali Mas isso é por um período curto Isso deve ser feito por um período curto E logo que ele acalmar Que você perceber que ele já não está mais gritando Aí você volta a baixar o volume E manter esse volume baixo É importante para o aprendizado Porque o volume muito alto para um pássaro Para um filhote Ele fica estressado Estressa o animal Você acaba estressando o pássaro E isso aí não é bom Para a saúde do animal Você que está chegando aqui agora Na nossa live Deixe o seu like Comente aqui Quero que você saiba que amanhã Por volta das 10 horas Estaremos aqui de volta Mais uma vez falando com todos vocês aqui Se você gostou do nosso vídeo Se você gostou da nossa live Se inscreva Ative aí o sininho Deixe também o seu comentário Eu quero ver os seus comentários Aqui no nosso vídeo Estamos quase batendo aí A meta de 50 mil inscritos Caso você não é inscrito ainda Se inscreva no canal Nós estaremos sempre aqui atentos Ao que você está pedindo Ao que você está falando Agradeço pela sua audiência Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo